O livro na mesa de estudos denuncia o grande sonho deste jovem de 21 anos. Morador de Aparecida de Goiânia, Mário Júnior sempre frequentou a rede pública de educação. Talvez por isso, o espanto ao ver o próprio nome no topo da lista de aprovados para o curso de Medicina na Universidade Federal de Goiás. Foi um ano muito difícil, depois que saiu a nota, eu já imaginei que daria certo, mas dar certo assim, em primeiro lugar, de uma maneira tão especial, foi sem dúvida uma grande surpresa, não imaginava. A cabeça ficou assim, raspada, depois do trote, para comemorar a grande conquista. Mas para ter direito à vaga, por meio do Sisu, Sistema de Seleção Unificada, não foi nada fácil. Mário Júnior precisou se esforçar bastante. Ele dedicava pelo menos 12 horas por dia aos estudos. encontrou diversos obstáculos, como para enfrentar de igual para igual outros candidatos mais bem preparados, o que fez com que ele duvidasse do próprio potencial. Eu tive a oportunidade de estudar em uma escola pública maravilhosa, dentre as que existem, uma das melhores aqui, que é o IFG. E mesmo assim, eu enfrentei dificuldades. Para disputar um vestibular, como o vestibular de medicina, tive que procurar outros meios. Diante de tantos obstáculos, o Mário Júnior pensou em desistir várias vezes de cursar o curso de medicina. Mas encontrou apoio suficiente nos professores, nos familiares e, principalmente, nos amigos mais próximos. Por isso, a casa está cheia, recentemente, das pessoas parabenizando ele por essa conquista. Inclusive, o amigo Juan Carlos, um dos maiores incentivadores, né? Isso. Conheci o Mário em um momento delicado, na pandemia, no auge. Nós participamos no EAD e tivemos bastante dificuldade. No ano seguinte, em 2021, eu adentrei por meio de uma bolsa e um cursinho particular, onde também indiquei o Mário e puxei ele para lá. E nós podemos estudar juntos presencialmente. E ele conseguiu a tão sonhada vaga no curso de medicina, em primeiro lugar. A vibração ficou por conta dos pais de Mário Júnior, quando saiu o resultado. Quem recebeu a missão de espalhar a notícia para todo mundo foi o Mário Pai, que não esconde o orgulho do filho, que em breve será o primeiro médico da família inteira. O Zap aqui correu na alta, entendeu? E é só orgulho, parece que os pais, a família, acho que fica mais feliz até do que ele. Porque ele está dentro do processo, está acompanhando as notas, sabe que fez uma boa prova, né? E a gente não, a gente fica ali só na torcida mesmo. Então, a emoção é muito grande. Já a mãe, que é assistente social, fez apenas um pedido para o filho, assim que ele se formar. O pedido que eu fiz para ele foi que ele nunca se esqueça da origem dele, da origem humilde que ele vem, né? Da nossa origem, da nossa família. E que ele retribua, né? Essa conquista dele, que ele retribua com as pessoas que necessitam, né? Que ele seja humilde, que nunca suba a cabeça dele. Mário Júnior é a prova que mesmo diante de tantas dificuldades, vale a pena acreditar nos sonhos para inspirar outras pessoas. Quando eu penso que essa trajetória pode motivar tantos outros Mários que estão lá em situações complicadas de escolaridade e educação, poder ajudar eles a acreditar e encontrarem o seu caminho e ser uma esperança para essas pessoas é uma coisa que me deixa muito contente. Obrigado. Obrigado.